Boa tarde, boa noite, bom dia, eu sou o MC Xabê Furtado, esse aqui é o DJ Ed, e a gente vai aqui de visão monocular, versão pocket, liberta DJ. É primavera, é primavera, é primavera. Meio homem bomba, meio bicho brilo, provocava a barca, nas margens do rio Nilo, a barca veio, eu não embarquei, tomado pela ânsia de destronar o rei. É primavera, é primavera. Vem a gata rir. A praça 7, está em Cairo. Atravessei lá, ao baixo meretrício, e convoquei elas, as de vida difícil das ruas, dos lares mutilados, mutantes dos bares, vieram abraçar os fuziantes, aglomerados em torno da rodoviária, amados, armados, toda faixa etária, guerreiras amazonas na transforma, montadas em seus corcéis plataformas, bumbara, que especias já eram na era, deixaram aproximar a fome e a pera. É tudo nosso, milhares pela 7, sabem que não podem, sabem que devem. Ei, ei, o rei está no rei, ei. Não erro mais o erro que eu errei. Seu castelo vai ruir. Da oia, foque, rumo lá pra satarri. É primavera, te amo. É primavera, te amo. Meu amor, te amo. Trago essa rosa na guerra, não vou passar o pano. É primavera, te amo. É primavera, te amo. Meu amor, te amo. Trago essa rosa na guerra, não vou passar o pano. Meio homem-bomba, meio bicho-brilo, na parte do rio Nilo, a barca veio, 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 veio. Eu não embarquei, tomado pela ânsia de destronar o rei. Caiu o status quo, parei de desopor, eu vou te afogar dentro do seu ofuror. Caiu o status quo, parei de desopor, eu vou te afogar dentro do seu ofuror. Caiu o status quo, parei de desopor, eu vou te afogar dentro do seu ofuror. É primavera, te amo. É primavera, te amo. Meu amor, meu amor, eu amo. Eu te amo, trago essa rosa na guerra, não vou passar um ano É primavera, te amo, é primavera, te amo Meu amor, te amo, trago essa rosa na guerra Atravessei lá, ao baixo meretrício E convoquei elas, as de vida difícil Das ruas, dos lares mutilados, mutantes dos bares Vieram abraçar os fuziantes, aglomerados Em torno da rodoviária, armados, amados Toda faixa etária, guerreiras amazonas na transforma Montadas em seus concéis, plataforma Mubaraques, messias, já eram na era Deixaram aproximar a fome e a fera É tudo nosso, milhares pela seven Sabem que não podem, sabem que devem Ei, rei, o rei está no ei, rei Não erro mais, o erro que eu errei Seu castelo vai ruir Na Oiapoque, rumo a praça da ri DJ Et Daquela qualidade Vem comigo, vem Vem comigo, vem É primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor, te amo Trago essa rosa na guerra Não vou passar o plano É primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor, te amo Trago essa rosa na guerra Não vou passar o plano Que sejam todas as estações primaveras E que o ímpeto revolucionário Para a melhora geral Nunca cabe Sejamos um só Sempre que necessário E vamos por fronte Tudo nosso É tudo nosso É isso aí Vamos que vamos DJ Ed com Pandemônio na pandemia Opa Aê Já pelos 40 Arte de quarentena Agora quero ver aí Que é o solidário da gema Infado Isolado Entre escômodos Ou ser atropelado No supermercado E a leeway lá Não vou aguentar Me segura Pera Sacrifício pouco Até chegar a cura Pra muitos nem tem remédio Precisam matar a fome Antes de matar o tédio Meu barraco É meu mundo Vivo e imerso Bom pra desbravar o will Esse universo Tava demais Correria Sem critério Virei monge A força Sala É o monastério Estresse e trentas Tanto em tempo escasso E nesse tanto Tão pouco Valia menos Que um abraço Apagos poucos Menos recebidos Restam reflexões E ler os livros Que não foram lidos Podidos fundem Do que se trata Curtir uma coisa só Religião Saber e la plata Deu liga Na idiocracia Nome da escultura Auto-sabotagem Na periferia Pandemônio Na pandemia Primatas Na prova dos nove É o pandemônio Na pandemia Vai dar até pra ler Os irmãos Karamazov É o pandemônio Na pandemia Primatas Na prova dos nove É o pandemônio Na pandemia Vai dar até pra ler Os irmãos Karamazov Acorda cedo Pra fazer o exercício Antes que o ossos Se torne ossos Do ofício Doido esse momento É pandemia É selva É de pedra E quem diz que reina É o jumento Ó Eu e Emerson O tete a tete E tem as rimas E os flows Até vencer a internet Sem trampo E sem gin A hora pode chegar E que não falte O faz-me rir Pra não me fazer chorar É o pandemônio Na pandemia Primatas Na prova dos nove É o pandemônio Na pandemia Vai dar até pra ler Os irmãos Karamazov É o pandemônio Na pandemia Primatas Na prova dos nove É o pandemônio Na pandemia Vai dar até pra ler Os irmãos Karamazov Acabou? Será que acabou? Sei não Mas vamos continuar Tomando cuidado DJ Ed Mas o principal O cuidado principal O cuidado principal É o voto Vamos que vamos Bonito hein DJ Vamos 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 de Um quarto Rei mago Tchau 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 Salve Brasilino Que bonito, que bonito A estrela me guiou A um abismo de delícias Eu me espatifei em meio a névoa E as opiniões promiscuas A estrela me guiou A um abismo de delícias Eu me espatifei em meio a névoa E as opiniões promiscuas Juntei os cacos, retirei o lodo Enxuguei enchentes com panos e rodo Me alienei, fortaleci a ilusão Premediquei uma utopia Gritei em silêncio, alto combustão Correndo atrás da alegria O brilhar de penduricários egocêntricos Atraem moscas aos seus infernos Obedecendo aos desmanches eurocêntricos Intolerantes e diamantes são eternos Tenso e atento nessas selvas perigos São frascos sem a caveira nos rótulos Eram tabernas, nunca foram abrigos Vários Judas pagando de bons apóstolos Cascas de ferida, máscaras para as mazelas O céu é uma mentira e no inferno ninguém dá bola Aqui dentro o demônio solte tão livres Feito gazelas, alegria tenta com uma taba e uma mola O quarto rei mago Me perdi na estrada para Belém Ainda bem que eu me dei mal Julgamento muito além DJ Red Me perdi, me perdi, me perdi Na estrada para Belém Ainda bem que eu me dei mal A estrela me guiou A um abismo de delícias Eu me espatifei em meio a névoa E as opiniões promíscuas A estrela me guiou A um abismo de delícias Eu me espatifei em meio a névoa E as opiniões promíscuas Juntei os cacos, retirei o lodo Enxuguei enchentes com panos e rodo Me alienei, fortaleci a ilusão Premeditei uma utopia Gritei em silêncio Alto combustão Correndo atrás da alegria O brilhar de pedro e galhos egocêntricos Atraem moscas aos seus infernos Obedecendo aos desmanches eurocêntricos Intolerantes e diamantes são eternos Tenso e atento nessa selva Os perigos são frascos Sem a cabela nos rótulos Eram tabernas, nunca foram abrigos Vários judas pagando de bons apóstolos Cascas de ferida Máscaras para as mazelas O céu é uma mentira E no inferno ninguém dá bola Aqui dentro Demônios, saltitão livres Feito gazelas Alegria tenta com a tábua e uma mola Um quarto reimar Me perdi na estrada para Belém Ainda bem que eu me dei mal Julgamento muito além Um quarto reimar Me perdi na estrada para Belém Ainda bem que eu me dei mal Muito além A estrela me guiou Há um abismo de delícias Eu me espatifei em meio a névoa E as opiniões promíscuas Muito além A estrela me guiou Há um abismo de delícias Eu me espatifei em meio a névoa E as opiniões promíscuas Muito além A estrela me guiou Há um abismo de delícias Muito além Eu me espatifei em meio a névoa E as opiniões E as opiniões E as opiniões promíscuas Muito além Muito Vem comigo Vem comigo Vem comigo Versão Pocket O amor Será o amor Mesmo sendo dor Mesmo sendo trauma Ao além Oro por calma É que um dia Ele já me fez bem Anem Anem Ao além Oro por calma É que um dia Ele já me fez bem Fui omisso Mas fui aos festivais Alegria Era calmaria Veio os vendavais Ser ou não ser Sempre querer Falar mesmo sem ter Falar mesmo sem ter Falar mesmo sem ter Nada pra dizer Desapego é bravata Reação Reação a um dos gumes Fui omisso Fui omisso Mas fui aos festivais Alegria Era calmaria Veio os vendavais Fui omisso Foi omisso Mas fui aos festivais Alegria Era calmaria Era calmaria Veio 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 os vendavais Salve É um disco que foi produzido Por Edgar Filho Estúdio Suricato E ele contou com Os músicos Na guitarra O Ismael No baixo Luiz Bess Na percussão Cuica Play Na batéria Edgar Filho E teve a participação Também do Abreu Em algumas guitarras Do Brasilino Como vocês Ouviram aí Na música anterior E participações especiais O MC PDR Valentim E a Juliana Felício E o Dr. Bu Também na Tio Baca A próxima música Não deu pra comparecer Todo mundo hoje Então a gente vai tentar Suprir aqui Da melhor forma possível O hip hop Me fez ser o que eu sou hoje E por pior que eu seja Eu sou uma versão Bem melhor do que eu seria Obrigado hip hop Obrigado essa cultura Obrigado a todos os representantes De todos os elementos Essa música Homenageia os bailes Foi onde tudo começou Pra mim Foram os bailes Nas periferias Nas quadras Nos salões Então vamos que vamos O que é que te faz bem Anule a tristeza Corpo e alma O que é que te faz bem Com os meus tomando uma gelada Os bolsos formados e saúde Mas em perigo Temer tudo o que é que te faz bem Com os meus tomando uma gelada Os bolsos formados e saúde Mas em perigo Temer tudo o que é que te faz bem Estar vivo Num dia lindo Um bom lugar pra ler um livro Junto das minhas e dos meus Rainhas e reis humildes Pagam de plebeias e plebeus Assistir a um bom filme Vibrar com a vitória do meu time Ganhar no bicho Ganhar um olhar Que te tira do lixo E te faz brilhar Café com leite Queijo com café Café com pão Café com café Encaixa língua Corpo e mente Ir e vir concomitantemente Justiça seria um alento Lembrando justiça não é justiçamento Matar quem quase me mata Kawasaki no amaral com pouca batata O que é que te faz bem Com os meus tomando uma gelada Os bolsos formados e saúde Mas em perigo O que é que te faz bem Com os meus tomando uma gelada Com os meus tomando uma gelada Os bolsos formados e saúde Mas em perigo Lembrando tudo Estar vivo Um dia lindo Um bom lugar pra ler um livro Junto das minhas e dos meus Rainhas e reis humildes Pagam de plebeias e plebeus Assistir a um bom filme Vibrar com a vitória do meu time Ganhar no bicho Ganhar um olhar Que te tira do lixo E te faz brilhar Café com leite Queijo com café Café com pão Café com café Encaixa língua Corpo e mente Ir e vir concomitantemente Justiça seria um alento Lembrando justiça não é justiça Mento matar quem quase me mata Kawasaki no Amaral Com pouca batata O que é que te faz bem Com os meus tomando uma gelada Os bolsos formados de saúde Paz inteirinho E perfeição O que é que te faz bem Com os meus tomando uma gelada Os bolsos formados de saúde Paz inteirinho E perfeição Anule a tristeza Corpo e alma zen Buscar a leveza Se te faz sorrir Anule a tristeza Corpo e alma zen Buscar a leveza Se te faz sorrir Faz bem Opa! Pois é, voltando aqui nas participações Mais um salve aí Para a Juliana Felício E para a PDR Valentim A outra participação está presente E já está vindo aqui com a gente Para fazer a Tio Baca A Tio Baca que foi uma música Que começou com o prazer de pronunciar Tio Baca E aí a gente buscou essas referências todas Fazer de pronunciar Tio Baca Tio Baca Tio Baca Só isso Só A princípio foi isso Bastava isso e boa Eu queria falar Tio Baca, Ed Então vai, ué Dr. Boo Tamo aí Já tava ali Mas já tamo aí Tirou os carrapichos tudo, hein? Eu não vou tirar o resto Não sei onde é que eu peguei os carrapichos É isso Vai lá, DJ Toca, DJ Tio Baca Por que Chabê? Tio Baca Por que Chabê? Por que Chabê? Poxa, por que Chabê? É chá de lero lero É Chubaca? Porque eu quero Chubaca Poxa, por que Chabê? É Chewbacca, por que Chabê? Deixa de lero, lero É Chewbacca, porque eu quero Numa galáxia distante, ou no vizinho ao lado Mó é presente, pulsante, chega mascarado Sorrateiro, nem dá tempo de gritar Socorro! Sargento Garcia fica pagando desorro Contra o perverso, o verbo é luta Neurônio em dia, o crânio é power, bazuca Planeta, barro, cidade, trem, Veracruz Demagogia é mega, power plus Igualdades são só falácias Eu pesquisei no guia do mochileiro das galáxias E o urso só abraça ralé Aquele que arrebentou de capro, antes fosse o Zé Buscapé Vc é laico, mas a igreja tem bancada igual a bala Cheio de AK, a clube se legitima Enquanto o imparcial façala O império contra-ataca, onde o racismo é institucional E os racistas se dizendo bem Os dos bons costumes e moral Chewbacca, por que Chabê? Chewbacca, por que Chabê? Deixa de lero, lero É Chewbacca, por que eu quero Chewbacca, por que Chabê? Chewbacca, por que Chabê? Deixa de lero, lero É Chewbacca, por que eu quero Na vila do Chaves, a vila Sésamo Tudo lindo, coletivo, belo Tão ao céu e muito no inferno Nanocídio do pica-pau amarelo Preconcente, revolução do modo estático Boeira só tem medo da zebrinha do fantástico Hoje um retrocesso, plug de black zoom É laranja, chocolate, até a caneta azul Ou da direita nacionalista Que joga no bicho e cheira cocaína Vai pra rua, se contamina Foi enganado, por que é minoria Tô pro José Souhook na última fase Reggae na rock, pra linha Sustage O golpe que a parte, o Pedro Politanos Tem mais sentido que o sexo dos anjos Gente com certeza, na versão beta Acabaram com a nova era Essa caixosa é ruim, barril não conserta Chama o capitão, chama a caverna Hey Chewbacca, por que chame? Chewbacca, por que chame? Deixa de lero, lero Chewbacca, por que eu quero? Chewbacca, por que chame? Chewbacca, por que chame? Deixa de lero, lero É Chewbacca, por que eu quero? PC é laico, mas a igreja Tem bancada igual a bala Cheio de aca, a culpa se legitima Enquanto o imparcial faz sala O império contra-ataca Onde o racismo é institucional E os racistas se dizendo bem Os dos bons costumes Imborão! Tudo nosso, Chabê Salve! Salve, salve, meu brother DJ Ed, tudo nosso Obrigado, doctor Tudo nosso, irmão Tá valendo, aí tem isso aí Finalizamos aqui Até a próxima Conto com vocês Um abraço a todos A todas e a todes Em té! Pediram mais um A gente voltou Essa música dá nome ao disco Visão monocular Mas é uma homenagem Aos verdadeiros MCs Queimadores e seus autoloubores Talentosos e sofisticados Sempre ralos e rasos Nos façam os favores Cuidado aí No calcanhar de Aquiles Profundidade de Pires Nem tudo é flow Na defesa para o ataque Alá Ramírez Mas nunca acertam o gol É rap sim Vezes questionado Sob análise De algumas lentes Fosse cinema Seria derivado De Star Wars Com o Jardar Banks Nas telas de autoafirmação Ansiosos pintam a ânsia Renascentistas não Guache no papel Jardim de infância Percebo algum enrustido Talvez algo que tenham bebido Fez efeito Não cabe mais ninguém Nesse humbi Moleque, tome jeito Da forma que falam das minas Galãs picaretas Das próprias novelas Filhotes Vocês são protagonistas Nas piadas delas Isso é engraçado Eu prefiro todo mundo Odeio Cris Ficção demais Pensava eu Ali na fila Pra receber o pis Engana mais ninguém Com esse truque Seu sangue no zóio É puro ketchup Um quatro sete Com pneu careca Pagando de monster truck O topo é o novo salto alto É claro Seu desequilíbrio Então desça Fingir conflito é o padrão Pra nova melancia Na cabeça Carimpeiros do ouro de tolo Cês tão merecendo é cês tão merecendo é coro Cês tão merecendo é coro Fiquei nervoso É que no encontro com a sinceridade Sempre deram pulo Enxergar além e propagar Dão é oportunidade Aproveite a chance Alerta da visão monocular Alerta da visão monocular Alerta da visão monocular Mas além do alcance Essa nova leva de artistas Espero que um dia passe MCs ou nanistas MCs sei não Melhor respeitar a classe Rimadores e seus autolobores Talentosos e sofisticados Sempre ralos e rasos Nos façam os favores Cuidado aí No calcanhar de Aquiles Profundidade de Pires Nem tudo é flow Na defesa para o ataque Alá Ramires Mas nunca acertam o gol Raê DJ Ed Quando ele sai de sua fonte Não acertam o gol